Saudações do Brunegras, programa RN aqui fazendo um vídeo rapidinho nesta manhã de Natal. Então, primeiramente, um ótimo Natal a todos, que todos tenham uma noite em paz, em harmonia e em família. Bem, como diria o nosso Pitbull Juninho, o Flamengo nunca nos dá descanso. Bem, tenho visto aqui muitos influenciadores, algumas páginas daquelas Caça Clique de Twitter e alguns bons jornalistas falando que, indignados, na verdade, com a possível contratação de Douglas Costas pelo Flamengo e questionando, ué, cadê os reforços que o Marcos Braz tanto prometeu? Aí, nesses momentos, a gente mostra, a gente entende por que o programa RN não pode acabar. De vez em quando, né, todos nós aqui, a gente está puto da vida, a gente tem nossos problemas profissionais, temos as nossas questões familiares e, de vez em quando, a gente explode e fala que não aguenta mais o programa RN, que o programa RN não nos dá retorno, que nós somos atacados, enfim. Mas, nessas horas, a gente vê que o programa RN não pode acabar. Não pode acabar porque o programa RN é praticamente uma voz uníssona, é uma voz solitária, perdão. É uma voz solitária no meio dessa loucura, dessa esquizofrenia que virou as redes sociais, né, sobretudo aquelas redes sociais destinadas ao Flamengo. O programa RN denuncia aqui os desmandos, a falta de profissionalismo, a falta de coerência, a falta de planejamento, a falta de caráter, né, que é o futebol do Flamengo, sob o comando do senhor Marcos Braz. Não vamos nos esquecer que 2022 foi o ano em que quase que a vaca foi para o brejo, quase que o trem descarrilhou. Flamengo estávamos com o técnico, Paulo Souza, que com certeza, sem sombras de dúvida, foi o pior técnico da história do Flamengo. Chegamos ao momento em que eu, pelo menos, achei realmente que o Flamengo fosse ser rebaixado, porque as atuações e os resultados do brasileiro eram pífios. E, sinceramente, muitos aqui não tinham mais a menor esperança de ter um time competitivo, né, que realmente jogasse com dignidade a Libertadores e a Copa do Brasil. Marcos Braz, Landim, todos eles estavam caladinhos, com medo, e a gente sabe que quando o Flamengo perde, eles somem. Pois bem, né, Marcos Braz estava em silêncio, houve a troca para o Dorival, começou muito mal o Dorival, diga-se de passagem. O Flamengo ali perdendo, teve uma derrota humilhante para o Inter, acho que foi na estreia dele, e a coisa estava muito estranha, né. E, faltando duas semanas para as eleições de primeiro turno, dentre as quais nós decidiríamos, escolheríamos nossos representantes para deputado, estadual, federal, governador, senador e presidente, faltando duas semanas, ele, magicamente, aparece e vai em todos os podcasts possíveis, dos mais sérios aos mais vendidos, né, como Flabueiro e todos aqueles genéricos de lixo. Pois bem, nesses programas, ele falou que não, o Flamengo vai trazer quatro supernomes internacionais, onde parar a cidade e não sei o quê. E, já como esperado, a mídia e esses influenciadores vendidos, né, esses influenciadores safados, vagabundos, que mamam na teta do Flamengo, todos noticiando, Marcos Braz garante, teremos o time mais competitivo e três ou quatro grandes contratações, e o que a gente vê agora é que não, né, o Flamengo não está se movimentando no mercado e, pelo que está mostrando, será um fiasco. Vamos aqui tentar dividir as coisas de uma forma bem racional e com bastante calma. Tá, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores. Podemos aqui falar da forma que ganhou, a Copa do Brasil passando um sufoco danado, quase perdendo para o Corinthians dentro do Maracanã, e a Libertadores, com certa tranquilidade, apesar de um jogo bem estranho. Mas tudo bem, ganhou, graças a Deus, e que venha os bis, né, no ano de 2023. O bi que eu digo seguido. Mas, então, muita gente está falando que o Flamengo, eu até vi o Vene Casagrande lá, que não tem nada contra, mas também não tem nada a favor, falando que o Flamengo não precisa ter pressa para agir no mercado. Eu vou discordar inteiramente. O Flamengo precisa ter pressa, sim. Precisa, porque ele já carrega deficiências há muito tempo. Que deficiências? Lateral direito. Hoje o Flamengo não tem lateral direito. E ano passado, esse ano, que eu digo, eu já estou falando ano passado, porque já pensando na próxima temporada, mas esse ano também não tinha. Rodinei nunca foi confiável, e o Rodinei passou seis anos no Flamengo, sendo que desses seis anos, ele teve esses últimos seis meses bons no Flamengo. Ou seja, não dá para confiar. E o Flamengo, o Rodinei acabou tendo uma temporada, esses seis meses, muito bons, até por causa do Dorival, da motivação, enfim. Fato é que mesmo que ele continuasse, não dava para continuar apenas com o Rodinei. O Flamengo, então, não tem lateral direito. O Flamengo até comprou o Ayrton Lucas agora, só que tem que ver se ele está preparado para assumir, de fato, a posição, porque nós temos, como estular, teoricamente, um Felipe Luiz completamente acabado. E, dicas de passagem, Felipe Luiz fez três finais de Libertadores e não fez nenhuma final boa. Muito mal contra o River Plate, o gol do River foi em cima dele. Muito mal contra o Palmeiras, o gol foi em cima dele e pediu para sair depois. E contra o Atlético Paranaense, saiu também e fez uma partida, enquanto jogou, muito mal. O Flamengo até hoje não tem um bom volante de reserva para revezar ali com o Thiago Maia e o João Gomes. O Flamengo até hoje não tem um reserva ao Arrascaeta, por isso que o Arrascaeta chega sempre ao final da temporada todo bichado, porque ele tem que jogar, 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 e ele não tem tempo de recuperação. E o Flamengo não tem um centroavante de reserva. Ou seja, o Flamengo tem deficiências e precisa, sim, agir no mercado, mas não para trazer Douglas e Silva. Douglas Costa? Douglas Costa? Douglas Costa. Está muito provável que traga esse tal Rossi do Boca. Eu não acompanho jogos do Boca, não acompanho jogos da Europa, mas, entretanto, todavia, pelo que estão falando aí, esse Rossi parece ser um bom jogador. Vamos ver se ele chega agora, no início do ano ou no meio da temporada. Se vier, ótimo, finalmente temos um bom goleiro reserva. Mas, novamente, o Flamengo tem que ter pressa, sim. Dia 28 de janeiro já começa a Supercopa do Brasil, é a contra o Palmeiras e ninguém quer perder. Dia 1º de fevereiro já começa o Mundial, de 1º a 11 de fevereiro, né? E, se não me engano, dia 18 de fevereiro, 18 e 28, se eu não estou enganado, já são as finais, já são os dois jogos da Recopa Sul-Americana. Ou seja, o Flamengo já tem três disputas importantes aí, que valem taça, né? Para começar o ano ganhando, e ele precisa de reforços. O time do Flamengo tem seríssimas deficiências. Vamos ver se com o Vitor Pereira, pelo menos, taticamente, a coisa evolui. Mas eu quero voltar aqui, para não ficar falando de jogo, tática, porque eu não gosto, mesmo porque eu não sou nenhum grande conhecedor dessa parte do futebol, o que me incomoda aqui é a atitude, né? E, como que eu posso falar? A ajuda, a benevolência, a chapa branca, chapa branquice, né? Que muitos canais, influenciadores e jornalistas agem com o Marcos Braz. Era óbvio que ele, após um período de silêncio, faltando duas semanas para as eleições, aí ele vai em todos os programas, lá com o número dele, 22, 13, que, aliás, que número cretino, hein, Marcos Braz? O seu número nas eleições só mostra o seu caráter. Um cretino, sem a menor convicção política. Aliás, você, né, seu Marcos Braz, é o pior vereador em exercício no município do Rio de Janeiro. Nós temos que aguentá-lo, nós temos que sustentá-lo na máquina pública. Mas, enfim, é óbvio que ele ali estava jogando para a galera. Só que faltou, se não é o programa RN, como sempre, para alertar, né? E por isso que nós somos atacados, por isso que nós somos xingados, por isso que nós somos atacados pelo GDI, que é o grupinho ali de WhatsApp dentro do Flamengo, com as pessoas, com os principais líderes ali do Flamengo, né? Então, se não é o programa RN para denunciar isso, ninguém vai falar. Então, agora, passados, vamos botar novembro, dezembro, passados dois meses e meio de tantas promessas falsas, agora a ficha está caindo. Ué, cadê os reforços? Cadê os jogadores? E não vem. E não vem, porque esse Marcos Braz é um safado. Esse cara é um cínico. Nada do que sai dessa boca é verdade. Mas os jornalistas amiguinhos, os influenciadores, não, é o Marcos Braz, não, não, mas calma aí. Não, mas muita calma. Não, muita calma não é só era o cacete. Esse cara é um verme, é um populista, e usa o Flamengo para galgar a máquina pública. Ainda bem que ele perdeu nas urnas. A torcida do Flamengo falou, não, nós não vamos eleger um vagabundo que nem o senhor. Mas, agora, é torcer, né? Para que o Vitor Pereira tire leite de pedra, consiga ali arrumar taticamente essa equipe, porque o Flamengo, novamente, tem deficiências. E, se continuar assim, e apostando em Douglas Costa, que é o Kennedy 2.0, ou ainda podemos falar, é o Giovani 3.0. É impressionante como essa ideologia do Flamengo, nascida e vinda desde 2013, adora trazer um jogador bichado. É Geovânio, é Conca, é Rômulo. Não vamos esquecer do Rômulo, né? É Kennedy, bichado, que nunca jogou porra nenhuma. Mas, enfim, o programa RN, às vezes, dá muita vontade de acabar. Mas a gente vê que não pode acabar, porque apenas o programa RN fala o óbvio, e sem medo, sem papas na língua, sem rabo preso. O Marcos Braz é um câncer para o Flamengo. Enquanto o Marcos Braz estiver no Flamengo, o Flamengo ganhará títulos aleatórios. Ganhou? Ainda bem, bate palma, agradecemos aos céus. Mas não é pelo trabalho, não é pelo profissionalismo. É pelo talento individual, é pela sua torcida. É de forma aleatória. No dia que o Marcos Braz sair, e houver um planejamento de verdade, com pessoas profissionais, com pessoas realmente engajadas ao trabalho, o Flamengo vai se tornar uma máquina. Enquanto esse vereador populista e os outros ali, ao lado dele, que usam o Flamengo para os fins privados, individuais, continuarem, o Flamengo vai ser isso. Desorganização, falácia, e uso para fins individuais. Infelizmente, o programa RN sempre tem razão. Enfim, um Feliz Natal a todos, um ótimo ano novo, e que em 2023, o Flamengo nos dê, pelo menos, uma noite de bom sono. Saudações.